Por falar em Campo Grande, vamos pra lá agora nos estúdios da CBN. Nos estúdios não, hoje estamos nas ruas de Campo Grande. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é a Avenida Afonso Pena, onde estão os repórteres Gerson Wassoff e a Duda Schindler. É isso mesmo, não é? Bom dia, Gerson. Bom dia, Israel. Bom dia pra todos que estão aí, de vez em la próxima. O tradicional desfim, 7 de setembro, foi um sucesso aqui na capital. Começou um pouquinho atrasado, era pra começar às oito, começou às nove horas da manhã. E aí teve aí, ao longo de duas horas de duração, mais ou menos, tá? Onde desfilaram aí quatro pessoas, incluindo alunos de escolas municipais e estaduais. E também, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, foi realmente muito legal. Vocês estão conferindo aí algumas imagens. Passaram aqui, passaram por aqui hoje, carros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, também dos bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Defesa Civil. Passaram aqui diversas viaturas, que foi o ponto alto do desfile. Então, ao final do desfile, teve ali todas as viaturas passando. Essas viaturas que a galera gosta de ver. Viaturas aí de combate do Exército, da Polícia Militar, viaturas de transporte, viaturas de auxílio médico, viaturas históricas da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Veículos utilizados também na Polícia Rodoviária e também na Polícia Militar Ambiental. Por agora, como vocês podem ver, os militares já estão saindo, já está tudo sendo desmontado por aqui. Eu estou, nesse momento, ao lado da Avenida Afonso Pena, na esquina com a Rua 13 de Maio, onde foi realizado o desfile de 7 de setembro. Então, já está tudo sendo desmontado por aqui. Ao final do desfile, também tivemos uma entrevista coletiva com o governador do Estado, Eduardo Ríbel, onde ele deu mais detalhes, falou que o desfile foi um sucesso, falou sobre a importância de manter essa tradição aqui em Campo Grande e em todo o Estado. Mas todos esses detalhes vão estar disponíveis para vocês, lá no nosso portal RICN67. Muito bem, seu Gerson Wassoff, muito obrigado pela sua participação. Bom descanso para vocês aí em Campo Grande. Na verdade, vai ter que editar todo esse material, subir para o site, para o portal, deixar prontos os boletins para a CBN, mas depois vai descansar, tá bom? Amanhã a gente se fala, seu Gerson Wassoff. Obrigado. Obrigado.